E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar vários PDFs em um só. Digamos que você tenha, por exemplo, vários documentos, sendo seu RG, certidão de nascimento, um contrato, e você precise colocar todos esses documentos juntos em um único PDF, é isso que você vai aprender aqui no vídeo de hoje, tá? Então, se você reparar, eu tenho aqui várias fotos que eu transformei em PDFs separados, então eu tenho cinco PDFs aqui que eu preciso colocar em um só, né? Como nesse aqui. Então, basicamente, eu vou mostrar rapidinho para vocês como é que a gente transforma uma foto em PDF, que é de forma bem simples, eu estou utilizando o Windows 11, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente dá o terceiro botão em cima da foto, essa parte aqui você ignora se você não tiver o Windows 11, e você vai ter aqui todas essas opções, né? E você tem aqui a quarta opção de cima para baixo, que é a opção imprimir. Se a gente clica em imprimir, aqui, ó, você tem que trocar para a opção Microsoft Print to PDF. Ele vai transformar a sua foto em um documento PDF, ela não vai imprimir. Então, você desmarca essa opção aqui, que normalmente a foto fica menor, e vai clicar em imprimir. Ó, aí ele já pede aqui qual vai ser o nome desse documento, e você seleciona a área de trabalho. Salvar. E aqui, ó, tá aqui o documento PDF, tá? Esse aqui eu vou excluir, porque eu não preciso. Então, como é que eu pego todos esses PDFs aqui e transformo em um só, como esse daqui? Seguinte, como a gente não tem uma ferramenta no Windows que faça esse procedimento para a gente, a gente vai utilizar uma ferramenta externa, que é um site que vai estar aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar para vocês, que é esse site aqui, ó. ilovepdf.com Então, aqui, a gente tem várias categorias, dentre eles, mesclar, dividir, compactar e converter PDF. É todo um site para a gente gerenciar PDF. Então, aqui em mesclar, a gente vai clicar aqui em mesclar, que é para a gente juntar, e ele pede para a gente selecionar os PDFs que a gente quer juntar. Ó, aí a gente vai jogar aqui dentro os PDFs. Então, você minimiza, seleciona todos os PDFs e joga aqui dentro. Aguarda um pouquinho. E aqui, ó. Agora a gente tem aqui, ele entende que são vários documentos, ó, que a gente quer transformar em um só. Você pode girar o documento também, se você quiser, ó. E apagar também, caso você queira remover um deles. Então, agora a gente clica aqui nesse botão mesclar PDF. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, salvar. Você pode alterar o nome. Minimiza. Então, vamos ver se tem todos os documentos aqui dentro, nesse único documento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Todas as minhas imagens entraram em um documento PDF só. Lembrando que, galera, se você já tem os PDFs prontos, essa é a forma de você transformar eles em um só. Se você tá com as fotos e você quer transformar elas em PDF e depois juntar todos, tem uma forma mais fácil de você fazer isso. Que é, basicamente, você fazer o procedimento de imprimir, que é dando o terceiro clique em cima da foto, imprimir todas juntas. Que aí, você vai conseguir transformar direto todas as fotos em um documento PDF de uma vez só. Sem precisar fazer esse procedimento, tá? Então, basicamente é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!